Foi assim, acoplado à minha condição existencial. Foi assim com a minha avó, foi assim com a minha mãe, que na verdade não se resignou a ele. E separou do meu pai, quando descobriu que ele tinha uma amante há muitos anos. Eu não devia ter nem sete anos de idade. Aliás, esse episódio é... Sempre me volta a cabeça quando eu ouço aquela música do Chico, como é que é? Olhos nos olhos. Olhos nos olhos, quero ver o que você faz. Quero ver como suporta me ver bem demais. Eu vivi dois relacionamentos abusivos, que eu nem sabia que tinham sido abusivos. Na verdade, essa palavra nem fazia parte do nosso vocabulário. Mas é claro que eu estou mais atenta ao sexo feminino. Primeiro que eu sou mulher, depois porque eu tenho três filhas mulheres. E eu sei o quanto a gente pode ser machucada. Mas tem um desconforto quando você exclui o homem da discussão só porque ele é um homem. Eu também sou mãe de um garoto. Eu sou mãe de um garoto sensível. E sei que a gente também pode ser bastante violento no jogo amoroso. Eu posso, pelo menos. Eu já fui. Eu já fui bastante tóxica. Eu já... Eu já humilhei. Eu já disse bacharias. E... Por que não dizer? Eu já fui bastante abusiva. Você não precisa gostar de mim para me enxergar. Mas precisa me enxergar para não gostar de mim. Eu já me enxergar para não gostar de mim. E... Eu raspei a minha cabeça por 11 anos. por pura punição, eu não admitia o feminino, eu não queria parecer delicada com o mundo, eu tinha medo que o mundo me machucasse. Depois, eu nunca fui considerada bonita para a minha família, que é uma família de mulheres muito bonitas, minha mãe era muito bonita, a minha avó paterna, a minha avó materna e as minhas duas, lindíssimas. Por outro lado, eu penso que eu não tenho me percebido bonita, foi uma boa medida para eu não ter me tornado uma pessoa burra. Mas burrice não tem nada a ver com sonsice, são coisas completamente diferentes. A sonsa é uma personagem que eu amo.